Olá amigos pensadores da PenseXcel.com, iniciando mais uma live da PenseXcel, hoje terça-feira 21h19min, hoje é dia 18 de 6 e hoje nós vamos falar sobre a utilização de gráficos de mapa no Excel 365, beleza? Então vou dar 2 minutinhos aí para a galera entrar, ok? Pronto pessoal, iniciando nossa live, eu peço para que conforme vocês forem entrando aí vocês podem ir colocando o nome e a cidade de onde vocês estão falando, peço também para que se inscrevam em nosso canal, beleza? Para fortalecer nosso canal, sempre com novas lives aqui, novas dicas de Excel, novas aulas toda semana, toda terça-feira às 21h, beleza? Aqui no canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre o gráfico de mapa no Excel, não é o mapa 3D, não é o Power Mac, ainda vou chegar nessa live, mas hoje nós vamos falar como criar, hoje eu vou explicar como vocês podem criar gráficos de mapa no Excel, plotando aí informações de estados e de países, ok? Então vamos iniciar, e eu trouxe aqui três exemplos de, que a gente, para a gente brincar aqui na live, né? que são os seguintes, eu tenho aqui a população por estado da região sudeste, né? Então eu tenho São Paulo, né? Que é o estado com a maior população aí do Brasil, inclusive, ok? Vou aumentar um pouco o zoom aqui para vocês enxergarem melhor. São Paulo tem 45.538.936 habitantes, o estado inteiro, ok? O Rio de Janeiro está em segundo colocado, né? É o segundo estado com o maior número de habitantes do Brasil, 17.159.960, o Minas Gerais, ou melhor, Minas Gerais é o segundo da região sudeste, né? Com 21.040.662, o Rio na realidade é o terceiro da região sudeste, beleza? E o Espírito Santo é o estado aí com a menor população, com apenas 3.972.000 mil habitantes, ok? E aí é o seguinte, ó, nós vamos inserir um mapa, um gráfico de mapa, mostrando aqui, plotando esses valores em um mapa, ok? Então eu vou selecionar aqui, ó, da célula B2 de estado até o último valor aqui de população, né? Que é o menor aqui, referente ao estado do Espírito Santo. E aqui eu vou em inserir, e aqui na área de gráficos, ó, eu tenho aqui o mapas, ok? Lembrando que eu estou aqui no Excel 365, mas a partir do Excel 2016, vocês já têm essa opção aí do gráfico de mapa, ok? Então eu vou vir aqui, ó, mapa coroplético. E aí ele me abriu aqui, ele já plotou o gráfico de mapa, né? Mostrando todo o mapa do Brasil aqui, mas destacando esses três estados, esses quatro estados, melhor dizendo, que o Espírito Santo está bem apagadinho aqui, né? Então ele tem uma intensidade maior aqui, ó, a cor mais forte, né? Em São Paulo, né? O azul mais forte e o azul mais fraquinho, né? Conforme a cor azul aqui nesse caso, ela vai diminuindo a intensidade, o tom no caso, significa que a quantidade de habitantes vai diminuindo por estado, ok? Então, ó, nós temos algumas opções aqui de pré-formatação, né? Por exemplo, aqui nos estilos de gráfico aqui em cima, na aba Design do gráfico, se nós passarmos o mouse aqui em cima, ele já vai alterando automaticamente, beleza? Ele coloca aqui um gráfico com fundo mais escuro, por exemplo, ou um gráfico com fundo mais claro, certo? Nós também poderíamos aqui, ó, alterar a paleta de cores, né? Pegar tons de cores da cor laranja, verde, né? Voltando para o azul aqui, cinza, amarelo, azul mais claro, beleza? Tem vários tons aqui, preto com cinza, ok? E aqui temos outras opções também, quando nós clicamos com o botão direito do mouse em cima do gráfico e vamos lá em formatar séries de dados, certo? Aqui em formatar séries de dados, tá o grande segredo do gráfico de mapa, né? Então nós temos aqui, ó, a projeção do mapa, por exemplo, né? Ele, como de furo, já deixa automático, ok? Aqui em opções de série, mas por exemplo, nós poderíamos alterar aqui, escolher a projeção Mercator, né? Ele altera um pouco ali a visualização do mapa, a posição ali do mapa, ou Miller, por exemplo, vê que ele amplia um pouco mais o gráfico, né? O mapa, ou Albers, que é a última opção aqui, beleza? Ele modifica mais um pouco. Essas projeções de mapa ficam mais claras quando a gente está visualizando o mapa global, ok? O mapa do globo terrestre inteiro. Então você consegue ter uma visão melhor ali do gráfico, ok? Do mapa em si. Aqui na área do mapa, ó, isso aqui que é mais interessante. Somente regiões com dados, se nós clicarmos aqui, ele vai exibir somente a região sudeste, somente os estados da região sudeste. País e região, ele vai exibir aqui todo o país, destacando aqui somente os estados da região sudeste, né? Obviamente, porque eu só tenho valores para os estados da região sudeste. E vários países e regiões, o que que ele faz aqui? Ele pega toda a região, todo o continente da América do Sul, né? Exibe ali com todos os países da América do Sul, incluindo o Brasil e os estados, no caso que contém os valores de população que eu coloquei ali na tabela, beleza? E aqui, mundo. E aí ele pega todo o globo, todo o mapa global, né? Beleza? Então aqui eu vou deixar na primeira opção somente regiões com dados, ok? Para ele exibir aqui somente os estados da região sudeste, que são os estados onde eu tenho a população aqui, que eu tenho a população aqui, beleza? E aí em rótulos de mapa, ó, eu posso selecionar apenas melhor ajuste. Ele vai exibir aqui o nomezinho, né? Dessa primeira coluna aqui selecionada, no caso aqui o nome do estado em cada estado. E se eu for mostrar tudo, ele vai exibir inclusive o estado do Espírito Santo. Por que que em melhor ajuste ele não exibiu o estado do Espírito Santo? Por que é apenas melhor ajuste, né? Porque o estado do Espírito Santo, ele é em pé e ele é fino. Então o nome Espírito Santo, ele não cabe todo ali na área do mapa, ok? Peço para que conforme vocês forem entrando aí, vocês podem ir colocando o nome e a cidade de onde vocês estão falando. E peço também para que vocês inscrevam aí no nosso canal, o canal da Pense Excel, para a gente interagir aí, ok? Fortalecerem aí o nosso canal, trazendo sempre novas dívidas de Excel aí, de Data Science, de BI, com educação corporativa para gestão de negócios, toda terça-feira, às 21 horas aqui no canal da Pense Excel, beleza? Então eu vou selecionar mostrar tudo, ok? Se eu amplio esse gráfico aqui, ó, mais do que já está até, né? Aí ele exibe o nome completo ali do estado do Espírito Santo, ok? Uma outra opção que eu tenho aqui no gráfico de mapa, é clicar com o botão direito do mouse, adicionar rótulos de dados, olha que interessante, ele me exibe os rótulos, os valores, no caso, da população por estado. Aqui ele não está exibindo o Espírito Santo, justamente porque não cabe, beleza? No Rio de Janeiro, como o estado do Rio de Janeiro também é bem pequeno, ele só exibe ou o nome do estado ou a população, o valor, ok? Vou lá, clicar com o botão direito do mouse em cima de um dos valores, formatar rótulos de dados, e aqui em rótulos de dados, me pergunta aqui, ó, qual o nome, qual o conteúdo do rótulo, no caso, posso selecionar o valor, ou o nome da categoria, ele vai exibir o nome do estado, ok? Se eu voltar aqui, ó, clicar com o botão direito do mouse em formatar, séries de dados, tirar aqui os rótulos de mapa, né, colocar nenhum, ele para de exibir ali o nome dos estados, né, os nomes dos estados, ok? E nesse caso aqui ele não está exibindo o estado do Espírito Santo, o valor aqui do estado do Espírito Santo, justamente porque o estado, ele é bem pequeno, beleza? Só se nós diminuirmos aqui o tamanho da fonte, tentar botar uma fonte 6 aqui, ó, aí ele já aparece, ok? Vou colocar aqui a fonte branca, negrito, beleza? Aqui no Espírito Santo eu vou botar preto, para destacar aqui o Espírito Santo, ok? Ou poderia colocar um azul mais escuro, né, ou até um cinza, beleza? E aí eu tenho os valores nos estados, né, em cima de cada estado, ok? Então, recapitulando aqui, ó, se eu mostrar aqui em rótulos de mapa, né, lá em formatar série de dados, mostrar tudo, ó, ele me exibe o nome dos estados junto com os valores. Por que junto com os valores? Porque eu adicionei rótulos de dados, ok? Então os valores são os rótulos de dados e os nomes aqui das categorias são os nomes dos estados, beleza? No caso aqui no Rio de Janeiro ele só está aparecendo ou o valor, né, ou o nome do estado, ok? Uma outra coisa bacana aqui, ó, que dá para fazer, clicar com o botão direito do mouse, ó. Deixa eu só dar um título para esse gráfico para não ficar feio. O Pulação por Estado da Região Sudeste. Beleza? Uma outra coisa legal que dá para fazer é isso aqui, ó. Clicar com o botão direito do mouse, formatar a série de dados, e aqui em cor da série, ó, eu tenho um sequencial de duas cores, onde aqui eu tenho o mínimo, valor mais baixo, e o máximo, valor mais alto, onde eu poderia também definir um número específico, né, dentro aqui da minha tabelinha, ok? Dos valores que estão aqui na coluna C, ou um percentual, né, onde ele pegaria ali, sei lá, os 10% menores e os 10% maiores, né, para o mínimo e para o máximo, ok? E aqui eu poderia definir uma outra cor, né, uma cor um pouco mais forte para o azul, ó. Beleza? Para ele navegar ali entre aquela cor mais fraca, o azul mais fraco e o azul mais forte, ou o azul mediano e o azul mais forte, ou poderia, por exemplo, ó, sair de um amarelo e ir até um azul, beleza? Ou ao invés de ir para o azul, poderia ir para o, sei lá, para o vermelho, ok? Ou para o laranja mais fechado, beleza? E aí, outra coisa que eu poderia fazer também é isso aqui, ó. Clicar aqui em cima de sequencial duas cores e vir aqui em divergentes, três cores. O que ele faz aqui? Ele define três cores diferentes. Um mínimo, um ponto médio e um máximo, ok? Então, ó, digamos que o mínimo eu quero que seja, sei lá, esse amarelo aqui mesmo, o médio eu quero que seja um verde, por exemplo, esse verde aqui de cima, e o máximo ele vai para o azul, ok? Ou seja, os valores menores, né, estão partindo aqui do amarelo, a escala, e ele vai crescendo até chegar no azul, né, que é onde tem aqui o estado de São Paulo com a maior população da região sudeste. Beleza, galera? Então, esse foi o primeiro exercício, ok? Uma outra coisa que dá para fazer também, ó, eu posso vir aqui, botão direito do mouse em cima do gráfico, como em qualquer outro gráfico, né, nessa opção selecionar dados, que tem qualquer gráfico, e aqui nessa parte de seleção de fontes de dados, eu venho aqui na minha série população, que é a única série que eu tenho nesse gráfico, valores, e eu venho em editar. Aqui em editar, ó, colorir por nomes de categoria secundária. Se eu clicar aqui, clicar em OK, travou meu Excel. Acontece nas melhores famílias, galera. Enquanto eu estou retomando o Excel aqui, eu peço para que conforme vocês forem entrando aí, ó, vocês podem ir colocando o nome e a cidade de onde vocês estão falando. Beleza? Para a gente dar um olá aqui, para a gente começar a interagir. E peço também para que vocês se inscrevam em nosso canal, Pense Excel, no YouTube, para vocês começarem a seguir aí todas as lives, toda terça-feira, para vocês ficarem sabendo aí das novas lives que estão por vir, né, de conteúdos relacionados a Excel, gestão de dados, inteligência de dados, para gestão de negócios com educação corporativa. Ok? Deixa eu rebutar aqui o meu Excel. Boa noite, Thiago Miranda. Seja bem-vindo. Sempre conosco aí, falando de Anchieta aqui do lado, do lado de Guarapari, onde eu moro, no Espírito Santo. Seja bem-vindo, Thiagão. Bom dia, Thiagão. Bom dia, Thiagão. Bom dia, Thiagão. Bom dia, Thiagão. Só reiniciando o Excel aqui, galera. Travou. Bom dia, Thiagão. Hadi. Pronto pessoal, voltou aqui Então, conforme eu estava falando Recatulando aqui Eu criei meu gráfico De mapa, mostrando aqui a população Dos estados da região sudeste Beleza? Onde eu tenho aqui São Paulo O maior número de população Depois Minas Gerais, depois o Rio Depois o Espírito Santo Vou voltar com o título aqui Porque o título sumiu População por estado Tracinho Região Sudeste Beleza? E aí, se eu clicar com o botão direito do mouse Em selecionar dados Venho aqui na única série que tem Série população Editar E aqui eu posso colorir por nomes De categoria secundária Clicar em ok Ok O que ele fez aqui? Ele está me exibindo Os estados, no caso Por cores diferentes Cada estado com uma cor diferente Ok? Ele não faz aquela 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 cor por intensidade Onde ele parte do mais claro E vai para o mais escuro Beleza? Então aqui ele exibe os estados Com cores diferentes E aqui na legenda Ele coloca os valores De cada estado São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo Ok? Vamos para o exercício 2 E aqui eu já tenho Uma informação aqui por país Onde eu tenho aqui exibindo O PIB Atualizado em 2016 No caso São dados de 2016 O PIB dos 15 Maiores países do mundo Ou seja As 15 maiores economias do mundo Por país Então tem Estados Unidos China, Japão, Alemanha Tirar esse estadístico aqui Reino Unido França, Índia Itália, Brasil Em nono Canadá, Coreia do Sul Rússia Austrália, Espanha e México Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Vou selecionar Da célula C2 Até o último valor aqui Da coluna D Beleza? No caso aqui do México Vou lá inserir Mapas Mapa Coroplético E ele vai plotar aqui O gráfico Com o mapa Mundo Aqui Beleza? Mostrando aqui Igual o outro gráfico Que a gente criou A cor azul Nesse caso aqui Ele está em cor azul De forma mais intensa Aqui Mais escura Para as maiores economias Ok? No caso aqui Estados Unidos Depois a China Depois o Japão Né? Depois ele vai caindo aqui Vem para a Alemanha Que ainda está um pouco azul Quando chega no Brasil Dá para ver um azul ainda Mas está mais claro No caso A Austrália está bem mais clara Está vendo? Beleza? E aí a gente pode também Alterar Esse estilo Colocar por exemplo Essas listras De bordas Separando aí Os países Para a gente visualizar melhor Colocar um fundo cinza Por exemplo Colocar um fundo preto Ok? Olha que bacana E a gente percebe Que o país No caso ali Das 15 maiores economias Do planeta Na América do Sul Só tem o Brasil Nessa lista aí Dos 15 maiores Olha que interessante Isso fica bem claro Aqui no mapa Na África por exemplo Não tem nenhum país Nessa lista Dos 15 maiores Ok? A Rússia está aqui em cima Com Um PIB aqui De 1 bilhão 280 milhões Beleza? Então O que que nós Podemos fazer aqui também Nós também podemos Alterar aqui Nas cores do tema Ele muda o fundo Beleza? Do nosso gráfico Ou nós podemos Lá Em formatar gráfico Clicar do lado de fora aqui Clicar novamente Lá em design do gráfico Alterar as cores Paleta de cor aqui Beleza? E aí ele Já colore de acordo Com a paleta Que eu selecionar Deixa eu Voltar aqui Para o branco Para ficar mais claro Colocar esse segundo Aqui que é bacana Beleza? E aqui é o seguinte Se eu clicar aqui E vier em Formatar A área de plotagem Ou melhor Deixa eu voltar aqui Para o primeiro Clicar no lado de fora Beleza? Consegui agora Que exibisse A série de dados Aqui Então vou Formatar A série de dados E aqui em Formatar A série de dados Eu tenho As projeções Novamente E aqui fica mais claro Quando eu altero As projeções O que acontece aqui Num gráfico De mapa Que mostra aqui Todo o globo terrestre Beleza? Então Se eu for lá Em Mercator Ele diminui A projeção E aí você consegue Visualizar de forma Mais macro Todo o mapa Beleza? Ele diminui ali Os tamanhos Dos países E você consegue Visualizar isso De forma mais macro Ok? Voltar aqui Em Designer Se eu for em Miller Ele já aumenta Um pouco Essa projeção Beleza? Se eu for em Robinson Ele aumenta mais ainda Parece que ele Ele fica Meio Redondo Ele começa A ficar um pouco Redondo Aqui Isso fica um pouco Mais claro Para a gente Ok? Ok? Clicar com o botão Direito do mouse De novo Vou lá Informatar Série de dados Novamente Se eu for aqui Em rótulos de mapas Clicar em Mostrar tudo Ele vai colocar O nome dos países Nas cores Aqui Mostrando Os países Aqui Por PIB Beleza? Se eu for Por exemplo Formatar Série de dados Novamente Cor da série Divergente Três cores Ele também Vai alterar Lá Para três cores Partindo lá Do cinza E indo Para o azul E aí Os que são Não é nem cinza É uma outra cor Aqui É um azul Bem clarinho Parece cinza Azul Em fazia um Mais claro 80% E aí Você não consegue Visualizar bem Esses países Com valores Mais baixos Por exemplo Brasil Austrália A própria Rússia Espanha Beleza? Então Nesse caso Aqui O melhor É que a gente Utilize De duas cores Mesmo Clicado Lá de fora Novamente Formatar Série de dados Cor da série Sequencial Duas cores Beleza? E nesse caso Aqui É mais interessante A gente Deixar O sequencial De apenas Duas cores Mesmo Ok? E no terceiro Exemplo Aqui Da nossa live Nós temos A densidade Demográfica Por estado Do Brasil Mostrando aqui Todos os estados Do Brasil Então Eu tenho isso Ranqueado A unidade federativa Com a maior densidade Demográfica É o Distrito Federal Porque ele é muito pequeno Com muita gente Depois o Rio de Janeiro Depois São Paulo No caso o estado Alagoas Sergipe Pernambuco Até Roraima Então o que nós vamos fazer aqui Nós vamos criar um gráfico Mostrando aqui As densidades Demográficas O que é densidade Demográfica É o número de habitantes Divididos Pelo número Pela área No caso Por quilômetro quadrado É a população Por quilômetro quadrado Ok? E qual o país Comparável aqui Para cada estado Por exemplo O Distrito Federal Ele tem uma densidade Demográfica Muito parecida Com a Coreia do Sul O Rio de Janeiro Com Tonga São Paulo Com Andorra Alagoas Com Polônia Sergipe Com Armênia E por aí vai Beleza? Então vamos selecionar aqui Da célula C3 Até a célula D30 O último valor aqui Do último estado aqui Roraima De densidade demográfica Vamos lá inserir Na aba inserir Da faixa de opções do Excel Em mapa Aqui embaixo E aí ele plotou lá O gráfico Com as densidades demográficas Deixa eu ampliar ele aqui Para ficar melhor visível Por estado Beleza? Se eu colocar aqui Esse fundo Escuro Esse estilo Mais escuro Ele Eu consigo visualizar melhor Aqui Ele destaca melhor As cores dos estados Né? Se eu Por exemplo Clicar com o botão direito Do mouse Formatar séries de dados E formatar séries de dados Alterar aqui A área do mapa Para vários países E regiões Ele vai exerir aqui O Brasil No caso Eu só tenho estados Do Brasil Dentro De toda a América Latina Beleza? Toda a América do Sul E aí Eu posso Por exemplo Nesse caso aqui Colocar Divergente Três cores Para ficar melhor Porque são muitos estados Né? No caso Então eu tenho vários estados Com cores mais fracas Certo? E poucos estados Com cores mais fortes Né? Com azul mais forte Então é melhor Nesse caso aqui Eu selecionar Escolher aqui A opção Divergente Três cores Para ele variar Em três cores diferentes Para ele não ficar Somente no azul mais claro Com o mais escuro Ou no verde Que seja Então aqui Ele está saindo Aqui do azul mais claro Indo para o laranja E depois para o azul mais escuro Não faz muito sentido Né? Na minha opinião Pelo menos Então vamos Vamos ali no Partindo do Amarelo Por exemplo Para os mais Para os estados Menores de valor Depois indo aqui Para um laranja Finalizando aqui no azul Beleza? Se eu voltar aqui Formatar série de dados Área do mapa País e região Ele Eu consigo visualizar melhor Porque ele vai crescer O mapa do Brasil Ali Né? Onde contém Os estados Que eu estou Me baseando aqui Para Me exibir lá A densidade demográfica No mapa Beleza? E aí eu posso Eu posso ver Que o Rio São Paulo O próprio Espírito Santo Santa Catarina E alguns estados Do Nordeste São os estados Que tem maior Nessidade demográfica E obviamente O Distrito Federal Sendo uma unidade federativa Rio, São Paulo Alguns estados do Nordeste Espírito Santo Espírito Santo Santa Catarina Isso eu nem vi aqui Eu estou vendo lá no mapa Que está melhor visível Porque são cores um pouco mais fortes Beleza? O título aqui Eu posso colocar Por exemplo Densidade Demográfica Por estado Eu posso também Clicar no botão direito Do mouse Para matar a série de dados Novamente Vir aqui em Mostrar tudo Ele vai mostrar O nome dos estados Olha que interessante Ou Se eu preferir Eu posso Vir aqui novamente Botão direito do mouse Formatar a série de dados Ele vai abrir Essa janelinha aqui do lado E eu venho Tiro Os rótulos de mapa Volto novamente Aqui em cima do mapa Botão direito do mouse Adicionar rótulos de dados E ele vai me exibir Os valores De cada estado Beleza? Isso é bastante interessante Também Uma outra coisa legal Que dá para fazer Aqui é o seguinte Com esse gráfico Aqui mesmo Eu já vou aproveitar Ele Deixa eu colocar Ele no fundo branco Vou vir aqui No design Colocar no fundo Mais claro Aqui Obviamente Que não ficou legal Com o amarelo Deixa eu mudar Aqui A paleta Para azul Para ficar melhor Beleza E aí Digamos que Eu queira pegar Somente Sei lá Os cinco primeiros estados Sendo o Instituto Federal Unidade Federativa Depois Rio São Paulo Alagoas Sergipe Vou pegar até o oitavo Para pegar aqui Mais um da região sudeste E um da região sul O que ele fez aqui Ele destacou aqui Os estados Não sei se vocês estão percebendo Com cores mais fortes Sendo aqui O Rio Com a maior intensidade Demográfica Só perdendo aqui Para o Instituto Federal Obviamente Porque o Instituto Federal É muito pequeno E tem muita gente Depois São Paulo Depois Alagoas Sergipe Pernambuco Espírito Santo Santa Catarina Ok Então Se eu clicar Com o botão direito Do mouse aqui Formatar a série de dados Isso aqui Que eu queria mostrar Para vocês Se eu ver em área do mapa Em Somente regiões com dados Olha o que ele faz Ele mostra aqui Somente os estados Que estão na minha base lá Que estão selecionados Esses oito primeiros aqui Beleza? E ele mostra na mesma posição Do mapa Ok? Nas mesmas posições ali do mapa Clicar em cima novamente Para aumentar a série de dados Posso ir alterando aqui A projeção Ele muda um pouco aqui O tamanho do gráfico Beleza? Posso colocar aqui Posso colocar aqui Os rótulos Ou os valores Posso vir aqui Clicar com o botão direito Do mouse Adicionar rótulos de dados Para ele me exibir os valores Lá para o estado Ok galera? Então é isso É o que eu queria trazer Para vocês hoje Essas possibilidades De criação De gráficos de mapas Ok? Que é um recurso Bem bacana Do Office Do Excel No caso A partir do Excel 2016 Aqui eu estou trabalhando No Excel 365 Certo? Deixa eu só ajustar aqui PIB 15 maiores Economias Do mundo Tracinho PIB Beleza galera? Então essa live Com esse material Eu vou disponibilizar Esse material Com um gabarito também Um exercício gabarito Na nossa plataforma Para vocês baixarem Então é só entrarem lá www.pensexcel.com Beleza? E lá vocês podem experimentar Grátis por 7 dias Para assistir a nossa live E baixar Esse material Para vocês exercitarem aí Assistindo novamente A nossa live Ok galera? Até a próxima terça-feira Às 21 horas Aqui no canal do Youtube Eu peço que vocês Se inscrevam no nosso canal Para fortalecer O nosso canal Ok? Indiquem aí Indiquem aí para os amigos Para os colegas de trabalho Que precisam desse tipo De conhecimento Para aplicar no dia a dia De trabalho deles Beleza? Espero vocês aí Na próxima terça-feira Com novas dicas de Excel Educação corporativa Para gestão de negócios Ok? Grande abraço E até a próxima pessoal Tchau, tchau